Bom dia, presidente. Tudo bem? Meu nome é Wilker Leão, eu sou cabo da Reserva do Exército Brasileiro. Eu sou entusiasta do militarismo, dei baixa agora em 28 de fevereiro. E eu sou formado em Direitos também, conheci bastante sobre o assunto. Eu encontrei uma reportagem do senhor, que o senhor fala lá atrás, sobre a realidade de cabos e soldados no quartel, sobre como ela se resume basicamente a fazer faxina no quartel. Não, para aí, para aí. Está revoltado por quê? Não, de forma alguma, eu sou entusiasta. Fiquei oito anos. Por que ficou oito anos, está reclamando agora? Só queria saber por que não acontece algumas melhorias só. Olha só, por que ficou oito anos, você usufruiu oito anos de outra instituição? E agora está reclamando? Você reclamou assim na época, né? Não. Eu não vou responder você. Sim, senhor. Até que a gente tem a instituição agora, cara? De forma alguma, presidente. Eu só queria saber o porquê. Se você tem oito anos, está formado, você estudou de contabilamento. Sim, senhor. Você se empenhou. Outros se empenraram, não se formaram em nada. É porque cabos e soldados vão continuar passando pelas mesmas coisas. Você está defendendo esses outros aí? Tem muitos aqui, inclusive, que são... Você está defendendo esses outros, não é isso? Estou defendendo cabos e soldados que, por exemplo, aqui... É você que não estudou? Fazem a segurança armada do senhor, só que da porta para fora não tem um corte de arma, por exemplo. Cara, eu tenho... Tem a instituição no copinho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Tchau.